E os Correios estão fazendo uma operação especial para garantir que o Enem não enfrente problemas na distribuição dos cartões de inscrição e das provas por causa da greve dos funcionários da estatal que já dura 22 dias. Os cartões começaram a ser entregues na semana passada nas cidades do interior e essa semana nas capitais. As provas serão distribuídas nos dias da aplicação do exame, 22 e 23 de outubro.